Presidente Antônio Luiz Neto, de olho nas viúvas de Leston Júnior, promoveu ontem novas demissões no José do Rego Maciel. Foram demitidos o preparador de goleiros Renato Pontes e o preparador físico Cláudio Romão. Estão chegando hoje Marga Telote, Zé Teodoro, Jailton Sintra e Washington Araújo. Ontem surgiram rumores que 15 atletas estariam levantando um movimento de greve e que não se apresentariam hoje no José do Rego Maciel. A notícia que chega do Arruda é que vários atletas que participaram do manifesto do último domingo, ao lado de Leston Júnior e Marcelo Segurado, já pediram desculpas ao presidente Antônio Luiz Neto através dos seus empresários e vão se apresentar hoje à tarde. Há uma expectativa de punição apenas para o capitão Gilberto, que fez duras críticas à direção coral no manifesto do domingo. E o presidente Antônio Luiz Neto, que está na linha, declara que a calmaria está retornando ao José do Rego Maciel. Bom dia! Bom dia, Jorge. Bom dia, o torcida que falou. É verdade, Jorge. Nós estamos tranquilos, estamos gestando o clube dentro das dificuldades que todo mundo já conhecia. Resolvimos aceitar o desafio de voltar exatamente porque nós entendemos que havia muitos erros, que era preciso corrigir orçamentos, que era preciso corrigir rumos dados à receita do clube, folhas de pagamento autísticas que não tinham nada a ver com a realidade do Santa Cruz. Nós já começamos a passar essas folhas, já fizemos as contas iniciais para que o Santa Cruz tivesse folhas possíveis para um clube que tenha uma administrativa absolutamente administrável, com muito menos gente. Ao mesmo tempo, estamos concluindo vários estudos que fizemos a respeito do futebol, porque nós precisamos da governança ao Santa Cruz e trabalhamos ao lado da torcida para resgatar o nosso Santa Cruz. A gente sabe que aconteceram fatos que não podiam acontecer dentro do Santa Cruz e isso nos obriga a tomar medidas muito duras, muito drásticas nessa questão financeira, com essa questão de folha falarial, tanto de atletas, quanto de comissão técnica, quanto de pessoal, de base, de todo o clube, como um todo, que nós temos que trabalhar desde uma realidade para tornar possível o pagamento dos seus profissionais. Não houve nenhuma economia na mudança da comissão técnica, porque o senhor teve que trazer Martelotti, Zé Teodoro, o Sintra de volta, o preparador de goleiro de volta. Olha, Jorge, hoje é uma economia assim, uma economia enorme, uma economia de 40%, de maneira que a gente trabalha com a realidade entre os profissionais que estão vindo. São profissionais, como você está dizendo, da maior valia, profissionais victoriosos, que já foram tantos profissionais, que já nos deram vários acessos, profissionais com relevantes serviços e que gostam do clube, que conhecem o clube. E, portanto, a presença deles de volta, com um valor bem menor do que aquilo que nós estávamos praticando, é importante, Santa Cruz. Eu lamento profundamente que tinha ocorrido aquele pronunciamento, que não foi feliz, mas nós temos que defender a profissional de Santa Cruz, nós temos que defender o patrulho de Santa Cruz, nós temos que defender o erário de Santa Cruz, nós temos um grupo de dirigentes que retornou pessoas sérias, pessoas que têm origem na área bancária, pessoas que são financistas, outros que são empresários, e a gente tem que fazer uma cidadania com os seus próprios pés, de maneira que eu quero lhe informar que, na verdade, esses profissionais que estão chegando nessa nova comissão técnica, não interessa nessa comissão técnica, pelo contrário, é barato. O senhor tinha uma folha de 250 mil, comissão técnica e elenco, e agora foi reduzida para quanto? Jorge, eu não vi um tato de folhas no ar, a gente fica aqui, não é ético, é um tato de folhas no ar, a gente fica trabalhando no clube, mas ele garante que nós estamos tendo um trabalho rigorosíssimo em relação a essa matéria, porque o Santa Cruz tem condições sim de formar um grupo bom, competente, que brigue pela nossa camisa, nós já temos aí alguns jogadores muito interessantes que têm compromisso com suas carreiras, e certamente somados àqueles que nós poderemos fazer, então, Arão, Santa Cruz, o que mais decisivo, o mais decisivo, o clube que busque, mesmo sabendo da dificuldade da CMD, é um caminho que nos prepare para termos uma estrutura bem posta do Santa Cruz para que esteja no seu caminho deste ano, para o ano, no novo calendário que nós já conseguimos, só que o trabalho é um trabalho planejado, pesado, e que deveria trazer de volta ao destino de Santa Cruz, que é importantíssima a torcida, que nunca nos fortou, que vai para o campo, faz o show, faz a festa, com o time dramático, e ela merece a maior consideração de todos nós, de maneira que o importante é que haja seriedade, o importante é que haja com esse honesto, tem que haver honesto, com o Santa Cruz, porque se não houver, o medo não dá para. Eu recebi há poucos instantes que a situação sobre os jogadores que participaram do manifesto do último domingo ao lado de Leston Júnior e Marcelo Segurado, pediram desculpas ao presidente, é verdade? Olha, Jorge, eu prefiro não me manifestar em relação a essa questão, porque eu entregui essa questão aos profissionais que dirigem o futebol do Santa Cruz, os que estão chegando para dirigir o futebol do Santa Cruz, aqueles que dizem que são gestores de algum lado, sempre que especificamente nessa área, de forma que quem quiser jogar para o Santa Cruz, vai jogar, é claro. Santa Cruz é uma grande vitrine, Santa Cruz é uma grande oportunidade, nós estamos buscando soluções para honrar os companheiros que não foram honrados dentro do clube, que nós assumimos por muito sacrifício para correr atrás, bem sabendo que havia patrocínio antecipado, muita terra antecipada, que o Santa Cruz não teve que buscar recursos da forma contratual que existia, mas nós estamos fazendo um esforço muito grande e alternativas que certamente vão trazer resultado e, portanto, joga no Santa Cruz, sempre quer jogar no Santa Cruz. Eu garanto a você que nós vamos ter um esforço muito digno para entrar em campo e representar a nossa torcida, representar o nosso escudo e levantar a nossa bandeira. Sem citar nomes, o senhor confirma que recebeu alguns pedidos de desculpas. Eu prefiro não tratar desse assunto, quem vai anunciar qualquer tipo de assunto ou qualquer tipo de noidade são as pessoas que anunciaram as outras novidades. E os profissionais do próprio clube que estão chegando agora, são profissionais do curso firme, profissionais que conhecem o futebol, que sabem e são solidários aos correntes do futebol, que já foram jogadores, têm um entendimento muito grande do que é uma autistiária e, portanto, eu estou trabalhando para o meu e o Rio de Santa Cruz. Então, muitos amantes do Santa Cruz que são torcedores como eu. O presidente do futebol... ...fazendo um projeto de grandeza, portanto, nós precisamos fazer um projeto sério de governança do Santa Cruz, buscando tornar o Santa Cruz uma empresa, com seriedade, discutindo com quem entende. E é preciso que o torcedor entenda isso, tenha consciência disso, que ele possa continuar nos ajudando, inclusive com todos os ingressos da espada. No futebol continuam Rogério Guedes e o Diego Hidalgo. O Diego Hidalgo afastou-se já há algum tempo, Jorge, por motivo de saúde. Eu amentei muito, é um pau em valor, uma pessoa de outras qualidades, certamente retornando quando ficar melhor dos problemas que tem, vai ser muito útil. Certo, presidente. Então, agora é a galera comprar os ingressos já para o próximo jogo em casa, torcer por uma vitória lá na Bahia. Isso, nos unidos. Espacharmos juntos, tomar cuidado com fake news. Santa Cruz foi vítima de muita fake news dos últimos 3 ou 4 anos, pessoas maldosas, pessoas que metem em rede social, pessoas que usam a rede social para atacar a dignidade de homem e de bem, pessoas que querem trabalhar pelo clube e é preciso deixar que os bons equipos se aproximem e se sintam à vontade para ajudar. O local até é com o time no campo, com os profissionais que trabalham e atuam na área de futebol, com esses empenhos de futebol e certamente tornam um jogo, com o que é que tem em Santa Cruz para que a gente possa formar um time, tenha um time de qualidade, que possa nos dar um dia.